Fala galera, beleza? Hoje eu vou usar seu vídeo diferente, um vídeo de um jogo diferente, né? Hoje é um vídeo de Anime Dimensions, cara. É um jogo que eu achei muito interessante. É um jogo de dungeon, tá bom? Você vai fazendo os dungeons e vai ocupando, tá bom? É um jogo muito da hora, tá bom? Se você quiser a gente tá jogando, vai tá o link aí do jogo na descrição ou você só pesquisa Anime Dimensions, tá bom? Porque esse jogo é incrível, cara. É incrível. A primeira coisa... Aí, hoje, eu vou tá fazendo um vídeo de como você vai tá ocupando muito rápido até o level pelo menos 16 pra tá indo pro segundo mundo, né? Que de Demon Slayer. O primeiro mundo é de... É, tá? Conta aí, tá bom? E eu vou ter um jeito muito fácil de você tá ocupando, tá bom? Então, bora pro vídeo. A primeira coisa é aqui. Eu vou tá mostrando aqui. A primeira coisa que vocês vão tá querendo, que vai ser muito fácil de você tá ocupando, ó. Será isso aqui, ó. Os códigos. Esse primeiro código aqui que vai ser inspirado em 5 dias de tolho, usem rápido. Esse código aqui é o first código. Esse aqui é o único que vai ajudar a nós, tá bom? E esse segundo aqui, até que é bom, né? Que é aumentar a chance de drops bons, tá bom? Do jogo. Use também esse ao mesmo tempo, tá bom? Você tá pegando drops, tá bom? E se vocês quiserem que o próximo vídeo do canal vai ser um vídeo de um dia, tá bom? Desse jogo e tal, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui, ó. First Cod. Esse First Cod aqui é um código de dobro de XP a cada 30 minutos, tá bom? Mano, eu fico bem muito rápido, mano. Se você não parar de jogar as fases e ficar jogando, 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 sem ser no Hardcore Mode. Mano, você vai ocupar muito rápido, mano. Eu cheguei, eu acho que é porque quando acabou o código, né, eu não consegui, mas eu consegui level, eu acho que 12 ou 11, mano, nas meia hora, mano. E foi muito rápido. Mas aí a cada fase, se você vai ocupar um level, você vai conseguir chegar ao level 16, mano. É muito fácil você estar ocupando nesse jogo. Agora, uma dica que eu dou pra vocês é você usar esse personagem aqui que é o Deco. Quando você joga, quando eu começo o jogo, vai escolher um personagem. Um personagem que eu recomendo vocês estarem usando é o Deco, tá bom? O Midori, né? Esse personagem aqui, pra quem não conhece o anime, né? É esse personagem aqui. Ele é o melhor personagem dos iniciais que tem, tá bom? Ele é ótimo pra estar passando principalmente nessa fase aqui de Attack on Titan, tá bom? E é isso. Outra dica que eu dou pra vocês é que toda fase que vocês passam, vocês vão ganhar essas cartas aqui, essas cartas. Essas cartas são mais ou menos assim, que as raridades delas. Comuns, incomum, rara, épica e legendária. É mais ou menos o seguinte, cada carta vai aumentar alguma coisa do seu personagem. Por exemplo, essa carta aqui, ela aumenta 11.10 de ataque e 51.90 de health, né? Quer dizer, essa aqui já aumenta 9.74 de dano e 46.44% de... Porcento não, é, porcentagem de vida que você tem. E você pode equipar 3 cartas, tá bom? Você vai... Então, essas cartas são muito importantes, tá bom? Se você tiver sorte, é... Coloque essas cartas, mano. Que essas cartas são muito importantes. Eu vou ter um pão essa carta aqui, ó. E eu quero equipar ela, tá bom? Que, mano, essas cartas são muito importantes. Pra você equipar a carta, você tem que ganhar o dinheiro, esse ouro. Os ouroes você consegue no próprio... No próprio jogo, tá bom? E também tem as quests, né? Aqui, ó. Tem essas quests e tal e tal. Agora, uma dica que eu dou pra vocês. Não compre o personagem antes de testar eles. Mas, Giovanni, como é que eu testo ele e tal? Eu tô mostrando aqui, ó. Onde você vai tá testando. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu localizar onde tá o teste. Tá pra lá, ó. Você vai tá vindo aqui no Free Gemas e Free Ghost. Aqui no Time Challenge, né? Que é um dos... Aqui é um dos spawns, tá bom? Vem aqui no spawn. E vem aqui no Character Testing Place, tá bom? Você vai ser teleportado pra um lugar aleatório. Aleatório não. Pra um lugar do teste, né? Você vai tá vindo aqui, ó. Vai demorar um pouco pra teleportar, tá bom? Vai tá teleportando, ó. Carregando, carregando. E pronto, ó. Agora você pode testar com o Character aqui. Por exemplo, ó. Tem amigo Minho, Bojo, ó. Por exemplo, você tá colocando amigo Minho aqui. Eu posso tá testando a hora que eu quiser, ó. Os personagens, ó. Posso tá testando a hora que eu quiser. Eu uso o Attack dela. Que, mano, isso ajuda demais, cara. Vocês estarem fazendo isso, velho. Isso é muito bom. Porque às vezes você compra um personagem que ele é ruim, tá ligado? E... Você falou, ah, mano. Vacilo, né? Tipo... Ó. Uma dica que eu dou pra vocês é não comprar esse personagem aqui. Esse personagem não é muito bom, mano. O Natsu, tá bom? Do anime Fairytale. Ele não é muito bom, velho. Eu não recomendo vocês estarem usando ele. Porque eu não gostei muito dele, velho. Achei ele bem lãezinho, tá bom? Até que ele é bom, assim. Comecei nessas primeiras fases. Só que o Midoriya é o melhor, mano. Pra você estar fazendo a sua primeira fase. Então... Eu não recomendo vocês estarem trocando o personagem até... Tipo, junto a gema. Junto a essas gemas até... A fase de Demoseia. Aí você talvez troque, tá bom? E a última dica que eu dou pra vocês. Que vocês não, por favor, não façam isso. Cada dia você vai ganhar uma... Uma recompensa, né? Que é a recompensa diária. Não gaje em dinheiro comprando o Tanji. Porque no sétimo dia você vai ganhar o Tanji de graça. Vai na sua visão, né? Porque vai demorar sete dias. Então eu falo, ah, não vou esperar esses sete dias, tá bom? Mas eu recomendo vocês não estarem trocando, tá bom? Não estarem... Gastando o seu dinheiro comprando o Tanji, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.